Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Amaral, Master Coach de Emagrecimento, e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Faça agora sua inscrição no treinamento gratuito em coaching de emagrecimento. Você vai descobrir o que faz um coach, como conscientizar as pessoas a emagrecer sem falsas promessas e como iniciar a sua jornada de coach de emagrecimento. Após o cadastro, você terá acesso ao treinamento gratuito e ao material de apoio para download. Saiba que pode contar comigo nesse processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Aguardo você do outro lado. Um forte abraço!